Fala galera, aqui quem fala é Arco trazendo mais um vídeo para o canal Bom galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Free Fire Galera, eu aviso rapidinho antes de começar o vídeo Que minha mão também está jogando e eu acho que eu vou ter o meu próprio celular Então meu canal vai ter muito mais vídeos agora Então eu tiro essa coisa lá para o meu celular, mas galera Deu o que é pedido que eu tenho Não é de vocês não é nenhum, só desses galera, só desses Não sei pedir de ninguém não Não sei pedir de ninguém não Bom galera Eu não vou falar muito nesse vídeo, não sei porquê Meus amigos ficam reclamando Tudo que a gente fala no vídeo Tu tem que falar no vídeo Tudo mais, meu amigo O vídeo é meu Se você se inscrever no meu canal Já vou ficar feliz Pode fazer alguma coisa galera Alguma coisa Tipo me elogiando Mas não para me criticar, entendeu? Porque se me criticar galera O YouTube vai ver que vocês estão fazendo isso E vai tirar os comentários Eu não quero que isso aconteça, entendeu? Porque vocês praticamente na família Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, não liga pro barulho não, tá? Porque minha mãe pensa que eu sou famoso, né? Mas um dia eu vou ficar, eu quero ver ela fazer esse barulho Mentira, né, velho? Tempo esgotado, tá? Aí é sacanagem, né, velho? Quando eu tô no lote, isso não acontece Agora, quando eu tô na partida Não, no lobby é até tranquilo Mas quando eu tô na partida, eu fico pistola, velho Não é pra acontecer em partida, não, sério Eu acho que o jogo não era pra ter isso, não Esse tal de tempo esgotado, não Mas eu vou jogar do mesmo jeito, tô nem aí Versar a Garena Tô brincando E aí, galera? Garena? Eu não disse galera, não, tá? Ô, Garena, por favor Me ajuda e me dá pelo menos ouro Que eu for paixão Aí vocês devem estar falando aí no comentário Vão falar, né? Ô, Arthur, por quê? Por que você não junta esses negócios? Porque eu gosto no Ouro Royale, galera Porque eu quero muito aquela skin que tá no Ouro Royale Porque se eu conseguir aquela skin, eu vou chorar Ou se não, a skin da arma Da SK Que eu já tenho no meu iPad, né? Depois eu vou mostrar minha conta aqui no meu iPad Vou mostrar minha conta no meu iPad Se vocês quiserem que eu mostre Deixa aí nos comentários Eu vou mostrar o básico do básico Que você vai lá, meu amigo Ó, galera Se você quiser me adicionar pra jogar junto É muito fácil Tipo, é muito fácil Meu nome é Arthur 5 5 5 5 Alguma coisa, alguma coisa Tá? É, tipo, muito fácil Não é difícil Também só se a galera não quiser me apoia Também só se a galera quiser me adicionar, né? Não vou brigar ninguém, não, tá, galera? Não vai me criticar aí, não Que eu tô brigando a ninguém, não Pera aí, cadê esse cara? Achei Pera aí, tem dois Vou matar um Depois eu mato outro que tá ali Eita merda, ferrou Ferrou Ferrou, 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 ferrou total Matei Ah, foi não, foi eu não Talvez foi eu, né? Sou sortudo que demais é uma conta Meu Deus, o cara tá de grosa Ah, tá bem, né, velho O cara platina E eu sou bronze aqui ainda Mas eu vou chegar pra outra Pode confiar em mim, galera Bom, galera Esse foi o vídeo Já fiz a Fiz aí a partida Bom, galera Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Não é difícil de me deixar Não é difícil de me deixar Não tô perdendo nenhum vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso?